A dor é um sinal muito importante para o nosso corpo humano, porque revela que algo não está funcionando como deveria. As dores crônicas, por exemplo, são verdadeiros sintomas de que o nosso organismo precisa de ajuda. Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Artiste Rematóide Muito Além das Juntas. Eu sou a Renata e hoje o vídeo é falando sobre as dores crônicas. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se não é inscrito e também seguir as nossas redes sociais que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Se o seu desconforto persiste por mais de 3 meses, provoca as reações, incômodos constantes e perda funcional, pode ser classificado como dor crônica. Para receber o tratamento adequado, é importante conhecer a raiz do problema. Somente assim será possível um diagnóstico preciso para poder contornar essa situação. Para você entender mais sobre o assunto, eu vou explicar para você diferentes tipos de dores crônicas e algumas opções que podem ajudar bastante. Ela é uma sensação que pode ser causada por diversos motivos. Cortes, queimaduras, fraturas ou lesões musculares são alguns exemplos das dores crônicas. Além disso, há casos em que fatores emocionais também influenciam muito no surgimento desse incômodo ou a permanência dele, pelo menos após a causa ter sido resolvida. Existe uma mediação central e cerebral em relação à dor, que é a estimulação do segundo neurônio diferente. Em alguns casos, isso pode se manter à dor mesmo quando a injúria inicial for solucionada, que é então uma dor crônica, passa a ser uma patologia em si, tendo sendo abordada de maneira multiprofissional. Quando a dor é crônica, ela indica alguma disfunção mais complexa e que pode se manifestar, por exemplo, no sistema nervoso ou nas fibras nervosas. O problema também pode surgir devido a alguma doença, como a artrite reumatoide ou a fibromialgia. Nesses casos, a sensação pode variar de leve a mais intensa, sendo persistente e mais complexa de ser resolvida. Vamos saber alguns tipos aí. Existem três tipos de dores crônicas principais. A dor nociceptia e a somática e a neuropática. E a dor mista ou a inespecífica. A dor se chama dor nociceptica ou somática. Esse tipo ocorre quando há uma lesão ou uma inflamação dos tecidos, fazendo com que o nosso sistema nervoso detecte o problema e persista enquanto a situação não foi resolvida. Geralmente, ela é desencandeada por queimaduras, pancadas, entorces, infecções e entre outras. Então, chama de dor nociceptiva ou somática. A dor neuropática é provocada por uma disfunção no nosso sistema nervoso. Pode aparecer em forma de agulhadas, formigamentos ou queimação. Esse é o caso de pessoas que sofrem com neuropatia diabética, estritamento do canal medular, que é o AVC, e outras enfermidades. A dor mista ou inespecífica, ela é causada tanto por distúrbios somáticos, quanto por neuropáticos, como dor de cabeça e hérnia de disco. Descobrir qual é o tipo que acontece é fundamental para que o médico chegue ao diagnóstico mais preciso, buscando por tratamentos eficientes. A identificação da causa é feita por meio de exames físicos e clínicos, além, lógico, dos sintomas apresentados pelo paciente. Existem algumas maneiras de aliviar os sinais e tratar as dores. Também tem o uso dos medicamentos, os medicamentos tradicionais, que são receitados, óbvio, pelo médico. A fisioterapia, que ela promove o alongamento e fortalece a musculatura, restabelecendo a funcionalidade do corpo. Por meio da fisioterapia, é possível tratar regiões que sofrem algum tipo de lesões, devolvendo assim os movimentos e aliviando os sintomas. Também tem o pilates. Por ser um exercício de pouco impacto, o pilates trabalha todo o corpo, permitindo aí uma amplitude de movimentos, reduzindo o nível de dor por meio de exercícios de relaxamento, ainda minimizando o medo de movimentar que gera dor, o que acaba prejudicando o corpo de alguma maneira. E também tem a hidroterapia, que trata de uma fisioterapia realizada dentro de uma piscina aquecida, onde os exercícios são voltados para poder acelerar a recuperação muscular, aliviando as dores e as lesões. As dores crônicas causam mal-estar e podem atrapalhar a qualidade de vida. Por esse motivo, é fundamental buscar um diagnóstico logo, preciso e iniciar o melhor tratamento o quanto antes. Lembre-se que com a saúde a gente não se brinca, por isso tenha atenção ao seu corpo. Espero muito que esse vídeo tenha te ajudado. Comente aqui embaixo a sua dor crônica, causada por quê? Por artrite, fibromialgia, artrose. Comente aqui embaixo, não se esqueça de deixar o seu like. E se você pulou de paraquedas nesse vídeo, não é inscrito aqui no canal, te convido para fazer parte aqui do Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. A gente se vê no próximo vídeo. Ah, não se esqueça de compartilhar nas suas redes sociais. Lembrando que a gente tem outras redes sociais aqui embaixo na descrição do vídeo. A gente se vê no próximo Artrite Rematóide Muita Lenda Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.